O que você precisa fazer para ganhar 4 vezes mais que você ganha hoje? Se eu falar na empresa, a galera fica queimado comigo, mas é real? Só tem uma coisa para você fazer. É, mas como você vai valer 4 vezes mais? Tirando valor. Tem uma única coisa só. Vou passar para vocês. Existe um livro chamado Essencialismo. Então agora eu sou um essencialista também, sou minimalista e essencialista. Então é o seguinte, ele tem uma teoria, que é a teoria do século agora. Qual é a teoria? Você quer ganhar muito? Quer faturar muito? É isso aí. Qual é a teoria? Se você não focar em uma única coisa, você nunca vai ser um cara acima da média naquela única coisa. Beleza? Para você valer 4 vezes mais, você precisa ser acima da média naquilo que você faz. Simples assim. Na nossa vida, a gente tem o costume de ser esse cara aqui. Esse cara é o cara desfocado. Esse é o cara desfocado. Ele gosta de fazer tudo. Eu sou o cara desfocado. Estou tratando isso na minha vida, por isso que eu li esse livro. Li a única coisa e tal. E 90% das pessoas não são desfocadas. Então esse é o cara que gosta de ser goleiro, jogar na defesa. Sabe quando joga futebol com o cara? O que pessoa não joga? Qualquer uma. E agora qualquer uma? Escolhe uma e aí dá briga no time. Ele fica brigando até começar o jogo. Já começa outro time e o cara está decidindo ainda. Goleiro, defesa, atacante, meio. O cara, ele é médio em tudo. Tudo ele é médio. E ninguém ganha muito sendo médio. Como é que você ganha? Você tem que escolher uma única coisa e você ser o melhor. Cara, você tem que dominar essa parada. Você tem que masterizar essa única coisa. O que você faz hoje? Vamos supor. Tiago, eu sou vendedor. Beleza. Cara, se você é vendedor, no mínimo, você tem que ter lido no mínimo 20 livros. No mínimo. Você tem que ter feito 50 cursos. Você tem que conhecer todos os caras de vendas do Brasil e do mundo. Você tem que comer vendas. Você tem que viver vendas. Você tem que acordar pensando em vendas. Teu filho se chama vendas. É isso? Aí na hora de contratar um vendedor, vai chegar três caras. Dois médio e outro cara. Dos dois pedem R$1.500. O cara, já chega assim, eu vou vender o dobro que esses caras aí. Já aconteceu isso na empresa. O dobro. Quanto você quer? R$3.000. R$1.500? Pô, R$1.500 a mais. O cara vendeu o dobro. Tá? Então vem. Vamos fazer um teste então. E o cara faz e vende. 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 Música O cara faz e vende. Obrigado.